Salve aí galera, BD14K aqui, vídeo passado aí, eu trollei o Ez aí, entregando o motor pra ele, né? Colocou um monte de paralepipo do bagulho dentro, ele acreditou lá, ele caiu, ele caiu, ó, ficou todo triste Aí eu fui lá em casa, peguei o motor e agora é vídeo da montagem do motor na bicicleta do Ez Era sempre o que tava, era sempre o que tava achando, não sei trolar o sol, ficar a cabeça não trolada É, pra você ver, né? É assim mesmo, carão Ó o motorzinho aí, chave galera, ó Aí galera, no caso vocês querem ajudar o pessoal aí, ó, os moleques aí a realizar o sonho deles aí, que eles pediram lá no Natal Primeiro Pix na descrição aí, beleza? Pode doar lá qualquer um real, um centavo, qualquer coisinha Hã? Não, deixei lá pra ter espaço pra nós aqui Fica sossegado, né? É nóis Aí né, vai montar aqui, o Bruno falou que vai ajudar Virou motor, virou motor Os caras vão montar tudo, o Ez falou que vai montar a coroa Bruno vai montar o que, o motor? É Já veio com o adesivo, já? Já Ah, o Ez lá, o motorzinho novinho Bruno, vai durar quanto tempo esse motor aí? É, ele aprendeu com o outro, né? Vamos ver, né? Se ele não aprendeu, tem que deixar o bagulho durar, né? Vamos ver, né? Deixa nos comentários aí, galera, quanto tempo vai durar esse motor aí? Deixa eu pôr mais pra cima, tem que trabalhar Aí mano, até a capinha, eu vou deixar ela Vermelha A bike limita pra... Põe tudo, põe tudo É pra deixar originalzinha É que nem aquela que veio Ó, imagina aqui, ó Já tá vindo com o parafuso solto, ó Era pra sair só a porca, hein? O que que tem? Lembra quando veio no meu, meu nome tava apertando? Quando ela comprou? Lembra não, lembra não Deixa assim, deixa original Deixa tudo original, quero tudo original Se depois de um mês ficar zero Você faz o que você quiser É, o Bruno já tá aqui no motor Primeiro, ó, o motor, galera Enquanto isso, Wesley já vai Ó, tem um manual aqui, quiser olhar o manual? Sabe pra que serve esse manual aqui assim, ó? Você faz assim, ó, com ele, aí você monta Tem gente que não sabe, né? Aí os caras preferem ir Dá o carburador Cadê o alicate? Aqui É mais largo aqui Ou se tiver como tirar isso, ou não Ó, misturar, Roberto Só pra colocar os pezinhos Aqui é o tanque, né? Não é? Vou colocar as borrachinhas pra não ficar trepidando Se tiver que ferro, ferro Não precisa não, viu? Se apertar bem, nem fica trepidando, né? Já que não precisa não Primeiro eu vou colocar o carburador Fala! Desse lado não tem um parafuso, é isso aí assim mesmo? Do que? Aqui, ó É, isso que eu falei, ó Já vem um Parafusado É Aqui, ó, Roberto Tô feliz, tô feliz, tô feliz Acho que não vai dar esse motor aí não, hein? Por quê? Ele vem uma chapa, não vem? O que que não tá dando aí? Vai dar, ele vai ficar assim, ó Vai ficar top, pô É, tá mais fraco Vou tirar esse daqui, ô, Marta Não O que? Vai só puxar aqui, né? O cabaço Ô, você não falou que ia montar a roda? Por que que você tá mexendo isso daí? Monta a roda primeiro, parça Eu vou precisar de ajuda, sozinho não vai dar Ah, ai Ó o rossinho aí, Maikinho Ó o Bruno, o muro já tá fazendo o mais difícil que o motor aí, ó O que que você tá fazendo? Colocando a chapinha primeiro? Primeiro monta o baú e depois se monta isso aí É, esquece isso aí, isso aí é por último Você sabe montar isso aí? Você nem sabe Por que que tá precisando de ajuda, então? Alguém ia arreitar o bagulho Ah, para Ó o Maikinho tá aí Deixa eu passar aqui, Maikinho Deixa eu passar aqui, Maikinho Eu quero pegar o Bruno aí Caramba, mano Tem a gente da boa pessoa, o que que você quer? Pega, pode pegar lá, pega lá Pega lá, pega lá Parafuso Parafuso, parafuso Deixa eu ver aqui Eu quero ver o Bruno montando aqui, ó Tinha que ser aquelas porcas que travam, mano É essa daqui, ó Hã? É essa É duas É uma cromadinha e uma dessas, entendeu? Ah, é duas porcas que coloca? É, duas velhinhas, ó Até o cabo é vermelho, ó, Bruno Mostra Essa daqui já é travante também É Tinha que ser essas porquinhas aí E não soltava mais nunca mais, mano Ó, mas só os seus que soltam O meu não solta não O meu tá não E eu nem aperto E o Exé porque achava só vai ficar de preto, hein? É mesmo Esse motor ficou pretão bonito Preto pretão É quase a gente pinta a bike de preta Aqui, eu vou deixar ela azul Azul com preto e vermelho Senhora, a gente pinta ela toda de preta As bananinhas de preta Aí vai ficar aqui na do Bruno Não, a do Bruno tem um escape Só a gente tem E a do Bruno tem os bancos vermelhos Oi, ó Acabamos de receber 70 reais no Pix aí Tá, pega, sério? Te juro, mano Ó, a copa Valeu, galera Valeu, valeu Aí, ó 70 conto, parceiro Você é louco Só agradece aí, velho 70 conto, parceiro Vale de doar aqui, ó Agradece aí, agradece aí Depois eu vou pegar quem é aqui Deixa eu pegar aqui quem é Passa a figurinha Que eu te dou algo Não tá cabendo não? Não, vai ficar Vai ficar pegando muito, tá vendo? Mas o quadro tá pequeno? Tá Capinha 70 mil Não dá pra pôr mais pra baixo não Um pouquinho, não? Tem que tirar a capinha, velho Ah, tira Se não der Tira 70 mil roxas Só pra nem se ter aqui, ó Pode ser uns caras aí falando que 70 mil Tá doido É doido, é 70 mil roxas Tem que dar, Bruno Abaixa mais aqui Levanta mais ali, pô Como assim? Aqui, ó É, não dá Deixa eu ver um jeito melhor Que eu tenho que fazer aqui Tamo apanhando aqui, galera Tira a capinha pra ver, Bruno Salmo essa Baconeça Tem que dar, pás Tem que ser adaptável em qualquer coisa O Wesley falou que tinha que mexer na agulha, Bruno Como é? A agulha é pra deixar ela mais... Responder mais rápido Não, eu não mexer em nada não Original, original, original Aí depois de um mês você vai ser que ser Original, deixa original Até é doce, se quiser É Ó, galera, a gente... O Bruno acabou de dar umas marretadas ali Porque o alinho tá muito grosso, ó Aí o parafuso não passa, mano E a quantidade? Já colocou o parafuso? O Wesley tá aqui, ó Na montagem da roda É muito treta montar essa roda aí Fala aí É, eu vou montar esse motor Vou deixar o Wesley vai montar o resto O Bruno sabe o que é treta, né, Bruno? Originalzinho, originalzinho Se fosse o Wesley que sozinho, velho Ele não ia... Pra nem... Na metade, gente Eu ia montar ele e meu pai, filho Aí, galera, tá na montagem aqui, ó O Bruno já tá dando umas batidinhas ali já De leve Não, porque o bagulho aqui é desmaçado Amassado ali já Já vi amassado aqui, ó O parceiro ali já tá ajudando o Wesley a montar ali Aqui tem que ter paciência Ah, só você ajudar O Bruno sabe como bagulho é, pai Não é moleque de montar isso aí Ah, tá É assim, eu montei lá no trampo sozinho Sozinho, Bruno? Aham Aí, ó, veio essa adaptação aqui, ó Só que no meu trampo eu vi na pneumática Rapidão Eu tô rapidão, velho Você não tem, não? Seu pai tem Tá ligado? Seu pai tem O que é aquele bagulho lá que tira para o pulo? Pneumática tem que ter compressor, ó Ah, é Mas seu pai tem aquela elétrica, não tem, não? Não Para, mas mete o louco Não tem, não Mete o louco, mete o louco Mas é mentira, louco E aí, Bruno, deu agora? Só tô tentando encaixar o carro aqui Ok, essa daqui vem aqui, galera O Zinho não tá fazendo nada Tá, tá ajudando o Bruno, tá ajudando o Bruno Ele tá segurando a bike, filho Aqui, vem aqui, então, você segurou a bike Tá segurando Pode cair, né? Essas roelinhas aqui servem pra quê? Essas roelinhas cortadas assim Pra dar pressão, né? Que pressão? É Pra que, então? Não serve pra nada, na verdade Serve sim, serve sim Pra alguma coisa Serve pra quê? Eu coloco aqui, ó Eu coloco uma dessa E uma cromadinha E coloco a porca Acho que é pra dar pressão É Cadê o manual? Por que o Bruno tá com o manual fora? Porque é nesses daqui Olha aí no manual, hein? Ó Os motivos pra comemorar O que que vem? Segura esse daqui, ó Ajuda o cara aí, Wesley Não olha a coisa, não Segura esse Não ajuda nada, parceiro Eu gravando e montando Aí eu sou um monstro, cara Poxa, o que que você tá montando? Puxa, o cara só tá Encaixando a roel Eu acho que não é assim, não É assim, Roberto Quem sabe É assim, Roberto Não, o Bruno falou Eu tô colocando, não é? É assim, agora Coloca uma cromada aí, Mike Oelinha O Wesley não sabe fazer nada, mano Ele mete o louco Pra falar que não sabe fazer É, mas não é mais grosso primeiro, não? Ou é a mais fina primeiro? Eu coloquei a menor primeiro Vai a menor primeiro, Rosinho Tira esse daí, tira aí Aqui, ó Mais fino aqui, ó Frio velho, mano Olha Véio Véio é sua cara Tá velho mesmo Tô com 30 e poucos anos Aí, rapaz Olha como ficou o cabelo do Mike Aí, ó Depois que ele chorou Ele chorou? Chorou Ele chorou Parece que ele pintar de amarelo O seu parece ser um Ué, cadê a 13? Tá aí Tem que procurar aí no pote aí Russinho, pega a 13 aí, Russinho Você não sabe nem rosquear um negócio Meu Deus do céu Então, bagulho não tá rosqueando Você tá rosqueando pro outro lado, né? Você não sabe o que é 13, não? Nem, quer que falar? Olha, vai Tem um rosqueador Sabe o que é 13, Lu? Sabe 13? Sei não Sei não O Russinho já zoou a rosca aqui, já, par Zoei, Roberto Não, essa aqui já é a rosca, né? Já colocou errado O Roberto falou Já zoou a rosca aqui, o Russinho, galera Na primeira ele já zoou Ele nem sabe o que é a chave 3 também Solta aí Procurei, procurei pra soltar bike Olha, que merda, mano Não vai não É duas porcas? Uma Não, mano, tô falando assim Aí vai a outra porca aqui Não, não precisa não É que essas outras duas porcas aqui, ó Vem com esse joguinho, entendeu? Pra usar com isso, ó Entendeu? E essas porcas aqui não é essas finas É essas grossas aqui, ó Não é essas fininhas Eu falei a fina, você já coloquei a fina Não, mas pode colocar É a mesma fita, a mesma rosca, né? Pega o balde aí, Russinho Caramba, vou comprar a chave 13 O cara não sabe o que é a chave 13, pai Só tem chave 10 só lá na sua casa, né? O quê? Eu acho que tem nada em casa lá Chave 13? O que você não tá lá Não vou lá buscar não Pode ir lá Vou lá buscar agora É aí, galera Uma dica pra você Quando você estiver montando aí Toma muito cuidado Com o tanque aqui, beleza? Porque eles são muito frágil E quebram nessa solda Embaixo aqui, ó E uma chapinha aqui deu E a outra chapinha não deu aqui já O meu filho tem que colocar Como falar? Umas massinhas, sabe? Então Aquele durepox lá Não sei se é durepox Sei lá Olha o escape preto Original, tio Aí tem aqui, ó Tá todo mundo ajudando, galera Aí, ó E o Roberto tá ué, rapaziada Não, o que precisar de ajuda é nóis Tão aqui, pô O que mais que tá faltando? Tá faltando um monte de coisa ainda, hein? Não, tá Escapou na hora que você coisou a água Será que não é deixando a mão andando hoje? Aqui, ó Corrente daqui, ó Preparada aqui, galera Vem o cabo de vela aqui, ó Vem o meirinho bonitinho Top Ó Bombre de gasolina Ixi, não veio o caninho, hein? O caninho o quê? O caninho que põe essa pra gasolina lá Vem Ah, tá aí Vou ajudar a montar aqui, galera Já volto no motor Não tem chave Ó, deixa o Bruno apertar aí, pô Se isso aí zoar Não aperta muito não Só encosta Deixa pra dar o aperto final Quem manja Pra não zoar lá o tanque Parafusei pra espanar é fácil, tá? Aperta isso aqui Nem pra espanar aí Se fura o motor Hã? Se fura o motor Ô, motor não O tanque, cara Se furar o tanque É foda, mano Dá uma cuspida aí, Bruno Aí, ó Você quer empurrar a seco A seco não faz, caramba É Aí, ó Aí, galera Tá mostrando Aí, ó Depois só vai pintar o quadro Depois vai ver o que vai fazer Depois, depois Bem depois Bem depois Só depois de um mês É, depois de um mês Depois nós vamos fazer o bagulho de enxadra Depois vai ter que fazer isso aqui Ah, se não vou usar isso aqui, né? Deixa o que é de enxadra Não dá pra colocar o apoio aí Se tem um apoio aí Vai comprar o outro E colocar Já era aí Ih, já dá pra colocar a gasolina já Fecha aí a gasolina pra não vazar Fecha a gasolina pra não vazar Não tem nem gasolina Aí, ó Fechou Top, vai ficar top Só tinha que ser preto aí Ia ser preto e vermelho O que? A bike? Sim Vai ficar chique Cadê a chave 3? Vocês acharam? Aí, galerão Sempre bom Lubrificar Dar uma lubrificadinha ali, ó Pra ficar lubrificado Só tem que cair lá dentro Ô, caiu mais fora aqui dentro Ó, o vento Já era Só um pouquinho Já era só um pouquinho Só pra Lubrificar Lubrificar Mas já veio lubrificado Não, já veio Mas os caras vêm de longe, né? Vai saber Eu já não gosto, não Ué Pega um paninho ali Paninho Paninho velho Pra nós secar ali Limpar ali o olho Já era? E você, Maikinho? Que pega Tá estourando aí, né? Pega a sua camiseta Velho, aí Dá essa camiseta velho Desça aí Desça daí Desça daí Não, nem eu vi que ele falou Era isso que eu tava falando Esse daí é maior treta Não, o Bruno morre aí, galera Mas depois tem no manual Eu mesmo aqui Já não tava nem pronto Nem o motor ainda Ainda bem que o Bruno Tá dando uma força aí, ó Teve sorte que eu não fui trabalhar Deu sorte mesmo Mas a gente passou lá Na sua casa lá É que eu não tava lá Tava na casa daquele aí Falei? Aí ainda perguntou Até pro seu Sua prima lá Não rolou lá, sabendo, Bruno É a prima? É a sua prima Sua vizinha lá Não é a sua prima, não? A Lidiane É ali o Miguel Ignorante Porque você não deu umas bicas Pode bater aqui Não, não pode bater não Tá, você colocou a molinha Mostra aí Sabe que eu não sei se cantar? O quê? Não sei se cantou pirata Passei o cabo É Coloquei a molinha no meio Importante Não perder Tem duas travinhas aqui Tá vendo? Aham Não perder essas travinhas aí De jeito nenhum Senão a bike fica ruim Tem uma chave de frente aí E aqui, ó Vê se ela tem jeito certo Pra encaixar também Qual que é o jeito certo De encaixar? Aqui no caburador tem um Ah, senão não apete Você tá falando? Não Tá vendo aqui? Esse bagulho é pra regular Já nessa pecinha aqui Ela tem um pequenininho assim Do outro lado tem o risco Você viu não? Acho que vai o cabo Ah, tá Tem um pino aqui Que você tem que encaixar certinho Esse pino Senão eu vou ficar trabalhando Vários pagos Entendeu? É, que horas aí? Não tá pegando direito Que horas aí? Pera aí, já vou ver Galera, que trampo que é Pra montar isso aqui, hein? Meu Deus do céu, velho Que trampo, mano Que trampo, que trampo Muito trampo Muito trampo Nossa, cadê a pecinha daqui, pai? Tava aqui, ó Tem que colocar isso aqui, ó Tem que contar contando isso aqui, ó Esse aí, aí daqui vai casar com aquilo É só encaixar esse daí Nossa senhora Ok Deixou 30 dedos aqui E um... Aperta aqui, ó Não, calma Aí só encostei Depois eu vou arrumar Você quer apertar com uma mão, hein, Braja? Nossa, pode deixar Pega pra ter Pega pra ter Pude tirar o... Você sabe tirar? Vou colocar Acho que sim Acho que sim É igual tirar de pai aqui, né? Trampo, galera Trampo, ó Consegui colocar aqui o Scar Pra tá ajudando É isso que não tá gravando O processo todinho, entendeu? Aí A roda O tio dele montou O Maikinho e o Rocinho Só comprou o refrigerante Pra nós ali Eu ajudei, sim Ah, ajudei Ah, ajudou Matou, fala que comprou O refri Não, tá ali O Rocinho comprou? Não, eu fui lá também Ué, foi lá Foi junto É... A gente colocou aqui, ó Eu errei, parece assim Mas só que não tá voltando Agora o porquê, tá vendo aqui, ó Ó, só fica, ó Não volta Não sei o que que é, não Acho que tá ruim, não Tá arranhando Pega meu chinelo aí, Matinho Que tá quebrado Tem um prego nele Ó, isso aqui mesmo, ó Já tirou do lugar Não tava aqui, ó Ele falou Que não é aí, não Que você é louco Ó, ué Você zoou o barato aqui, ué Tinha colocado certinho No buraquinho aqui Você tirou daqui, mano O buraco é feito pra isso, pô Pra travar ele Não tava quebrado, parça Claro, mas foi você Quebrou, parça Mas não tava Na hora que eu apertei Eu não apertei muito, parça Aqui, ó O buraquinho aqui já é pra... É, pra travar aqui, ó Mas ficou muito embaixo, Roberto, ó E eu não ia conseguir acelerar Pra acelerar eu tinha que fazer assim Para, Matinho Eu testei, hein, caralho Tá bom, tá bom Faz do seu jeito aí Ah, vai aqui assim Olha essa chinela aí, ué Tem um prego aí, não? O que você achava aqui Aí, galera, ó Vira de cabeça pra baixo Vira de cabeça pra baixo Pra poder... Já tamo aqui, ó Corrente já colocamos Não vamos colocar esticador Estão fazendo sem esticador Não vai rodar a roda Porque tem que apertar a embreagem Isso, eu coloquei o pano Louquinho, tira Louquinho Onde você coloca o pano? Você que é louquinho Levanta Vai Vai lá Agora tem que soltar e Porrar pra trás Essa chave aqui é mó ruim, mano Não, não, cadê as outras chaves? Tá tudo aí a chave, ó Deixei tudo aí, ó Falta outra escurinha dessa, Roberto Que era a minha lá, hein? Não, o que você falava que era a sua Não, mas sumiu Os caras levou embora Deve tá aí, perto dessas caixas aí Dá trabalho, galera Eu vou ser sincero, hein? Você que comprar uma motorizada Se prepara Porque Dá trabalho pra montar Meu Deus do céu Isso aí, aí, ó Tem que ser assim, ó Tem que ser assim, ó Peraí Deixa eu... Vai Pode apertar Pode ir mais pra trás Não vai mais, não? Não vai mais, não Por causa da corrente, ó Agora é só apertar, parceiro Não, mas tá frouxão Não, mas aí as... Aí tem que levantar aí, ó Ó, Rucinho, aí, ó Segura assim, aí Segura assim Só que não vai... Vai ficar molinho, não vai, ó Só aqui, vê Deixa eu ajudar, rapaz Ó Deu, né? Tem que levantar a garupa, papai Tem que levantar a traseira Rucinho, levanta a traseira aqui Traseira Tá quieto Aí Levanta Vai Vê se tá bom aí, Roberto Tá bom, tá bom Mas tá folgado Calma aí Não, vai até o final dela aí Qualquer coisa Diminui a corrente, pô Vai ter que diminuir a corrente Vai, puxa até Pra chegar até no final, vai Aí depois nós vamos aqui pra... Tá no final? Tá Já chegou no final aqui Mas é centralizador Deixa escapar Olha Trabalho, hein Meu Deus do céu Olha que a gente nem fez Quase nada aqui ainda Ainda colocou o bagulho errado ali Não tá voltando, galera? Na hora que você acelera assim Não volta? Eu pensei Foi o ovelha, né? Que montou A agulha Depois eu vou ler no manual No manual tem explicando Como é que monta a agulha Não é? Tá folgadona Vai ter que diminuir Agora vai ter que diminuir um gominho Mas tem que ver se um gominho vai dar Quer tentar colocar o esticador? Não, mas vai ter que... Colocar o esticador, resolve? Vamos colocar o esticador então Deixa assim Tá apertado bem aí? A roda, vira lá Vira ela e vamos colocar o esticador Se não der com o esticador Depois não é isso A gente tá menino forte, Hulk Não é? Trabalho, hein? Trabalho, parça Tá quase rindo, vamos Pera aí, esticador Tem que colocar a câmera, parça Pegar o pedaço de câmera Cadê aquela borrachinha lá Que veio, Roberto? Que eu falei assim É pra aqui, ó Serve pra cá, ó É nada É nada Você quer postar? É nada É pra cima O esticador é pra cima Deu trabalhinho, hein? O Gmar nem me fala Nossa senhora Bora, vou ajudar o Wesley aqui agora E tem que esticar mais em cima também Aí, galera Estamos terminando aí, ó Que trabalho danado, hein, mãe Fala aí, Wesley Desde a meio-dia a gente tá aqui, galera Meu Deus do céu Foi, não? Desde as duas Fala a boca, galera Meio-dia e meio Ah, não sei que hora queira, não Mas é sério O importante é que demorou O importante é que demorou nada Não era muito demorado Eu desci há duas horas Então, mas eu acho que já tá ficando pronto Já ligou tudo, Wesley? Não, ligou A embreagem tá funcionando já Você não tem farca gata aí, não, gente? Vamos lá, gente, prender Ô, Roberto, vem ver, ó Não tava voltando O que? Ó Mas tava bom agora É isso aqui, ó Não é não Ele não interfere em nada aí Mas montava e tava voltando É a molinha aqui, Roberto Tem que regular Meu Deus do céu, parça Tira aqui, se montava Tira aqui Não, ele bate no guidão Tá pegando Mas, mano, tava sem Tava funcionando Você é teimoso Tava sem, tava funcionando É isso, né? Ou você tem que cortar Esse plastiquinho Não tem esse plastiquinho branco aqui, ó Corta um teco dele, pô Mas eu já cortei Ele que tá pegando Corta mais, tem que cortar mais Vamos tirar e cortar mais É o jeito Não tava com o negócio Tava bom Aí ele colocou O negócio ficou ruim Não atrapalha não O negócio não atrapalha não Tá atrapalhando, parça Pode tirar, pode tirar Tira, tira E achar filho Tá comigo não, Xará Tá comigo não Galera, pensa num cara teimoso, hein Meu Deus do céu Você num cara teimoso Gente, você num cara teimoso Fala aí Teimosinho Meu Deus do céu, hein E tem que apertar o motor ainda Você lembra? Você lembra que o motor O Bruno falou que não tinha apertado Pra regular Viu, parça? Não, mas também tá solto aqui, ó Olha aqui como é que tá Aí, ó Tem que puxar Tem que regular, parça Ó, tem que Aqui, regula aqui, caralho Estica aqui, ó Eu acho que é esse cabo louco aí Estica aqui, ó Estica Ô, meu irmão Meu irmão que monte a parte mexida Não, não, não Esquece seu irmão Esquece seu irmão Seu irmão não manja de nada, não Tava bonzinho agora, pô Vai ficar acelerado aí, vai Ela não tava voltando É, tá Mas bem devagarzinho, parça Mas não tava Ela não pode voltar devagarzinho, não Ó, ela tá voltando bem devagarzinho Não é aí, não Tem nada a ver com aí, não É aqui, ó O cabo, às vezes, tá prendendo em algum lugar Tá prendendo em nada, parça Pode acelerar? Não, pode acelerar, pode acelerar Não tem gasolina? Não, vai pegar nada, não Ó, não interfere em nada, parça Aqui, dá pra esticar mais um teca aqui ainda Aí, tá voltando aí, da oninha Aí, ó Se apertar muito, não vai voltar mesmo não, né Tá sim, tá bom É o cabo, mano É o cabo que tá É Aí, eu trouxe ele pra cá e tá voltando Mano, então vai ter que Vai ter que soltar Aqui Pra colocar ele por baixo aqui, ó Pra ele ficar direto Vai ter que sentar lá Não, nem lá Tem que soltar aqui Eu não vou soltar lá nada É o maior trampo ali Volta aí Eu não sei Ah, também, parça O que? Você vai buscar aquele cantor? Quem? A gente termina de apanhar lá pra ligar, hein Já já Falta pouco E o banco? Como é que vai colocar esse banco? Eu vou prender a carretinha Morou Aí, galera Mais uma hora depois A gente só tá achando estranho Que parece que não tá voltando aqui, né Mas depois que ligar a gente vê Qualquer coisa eu falo com o branco, parça É, vamos ver, vamos ver Mas, ó Ficou Ó, colocamos o banco, galera, também Nem colocou gasolina ainda, doido É, nem colocou gasolina E a gasolina tá fechada, tá fechada? Tá O Bruno fechou Tá Aqui, ó, no off, ó Off é fechado O Wesley colocou em 2 litros O Wesley colocou 10 tampinhas de... 4 4 tampinhas 2 litros de gasolina O Wesley colocou 4 tampinhas desse óleo 2 tempos aqui Você mexeu? Você mexeu? Não vai fumar, não Você mexeu? Vai, vai fumar Só beber, só Eu tô falando assim, melhor fumar do que travar o motor, pai E fumar o quê? Para Já basta o Russo Não Ó, e os caras tá falando que o Russo tá de depressão Fala aí, Russo Tá nada, pô Não, tá de depressão não O cara chapa demais Chapa demais E o Russo só vem pra comer, galera É hoje que eu vim buscar ele hoje lá Eu falei, vamos lá comer, Russo Ele veio seco pensando que era pra comer Quando chegou aqui era pra montar a bike Se lasgou Vai, Wes, e como é que vai colocar aí? Você tem uma garrafa, uma pet aí? Funil Vou cortar Aqui é uma garrafa pet Então bebe aí, bebe aí Bebe aí, bebe lá Bebe tudo aí A Ana já corta pra poder pôr a gasolina Será que a mãe já tá dando já? E ela tem que pegar de primeira, né, Wes? Ou não? Não, ela vai ir Ela é nova, acho Ela vai falhar Aqui, ó O dinheiro tem aqui, ó Nem precisa Aí, ó Só conectar aqui, ó Que pau Pau nelas Aqui, ó, galera Pau no Russo Pau no Russo É mesmo, Boca, 19, tem canal, Boca? Você grava de que lá? É de bike Mas você grava... Qual o nome do canal? É Rian, com Y, underline, velho Morou Tem que arrumar aqui, ó O quê? Não, não, põe pra ligar É, ligar sem freio Acho aí que é o bom Vai parar lá, ó Olha lá, olha lá Essa motinha, hein Quando ele for vender Eu vou fazer uma proposta pra ele aí Se ele quiser Se ele quiser Eu ia passar pra mim Ixi O homem falou que esse ano aqui Ele já vai comprar uma já? Quem? Um a 160, não vai? Quero, mano Então, demorou Aí você passa essa daí Passa essa daí pra mim Entendeu? Fechou Ah, isso demorou Vende lá pra mim Olha aí, Maqui Pra não enxerpar uns pipos aí, ó Não bebe nada Isso aí é 5 conto enxu-tanque Não, não é 10 conto, vai 10 conto, né? Também fica o mês todo, filho Dois meses Então, 10 conto enxu-tanque E não enxerga a pipa até umas horas Aí sim, hein, cachorro Olha só, mãe Olha só, mãe E eu sou o Russo Faltou Rucinha? 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 Rucinha, tá me limpa e dá lá Comentar muito aí Se comentar muito, quem sabe chega, né? Ah Veja aí, pô, cara 59 milhões de likes Ai, mas como é pro Russo Eu nem quero, pai Tô suave Não, dá pro Russo Pra ele trocar em Duas parangas de 5 ou de 10 Eu não ganhei, vai Que 29 e troquei, pai Não, mas se ganhar Você vai trocar? Eu não troco mais coisa Aham Vai aí, Weiss O que? Escutou aí o que ele falou? Eu troco mais coisa, Weiss? Troca O que? Com certeza Aquela barra, fera Ela vai no barro branco Sua mãe falou que vai no barro branco Eu não vou não Tá solto, pai Conseguiu? Tá terminando já Vai pôr gasolina Daqui a pouco já tá roletando aqui Tem que prender aqui, ó, Weiss Não, esse aí é o cabo acelerador Não, não aprendi Toma aqui, toma aqui Coloca a gasolina Toma, toma, toma Tá pingando Vai, vai, vai Sobe, manquinho Você sabe colocar a gasolina aí, né? Vai encher o tanque? Levou nada Tira a mão Tô ajudando, moleque Precisa gritar Até que eu fico vendo bagulho como, parça Tá bom, parça? Tá bom Vai encher o tanque, ele Não precisa não Tá pingando Tá aqui cheio Falou quanto? Cinco reais Bora, vai pra pra rodar Você carregou a bateria dela? Carregou a bateria? Ô, 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 Roberto Tem que prender aqui, pai Prende aí, ó Um monte de bagulho aí, ó Só dá um nó Boa, parceiro Joia Para, para de bichinhos Olha lá, olha lá O Ed já tá mexendo, ó Já fez? Rola com boca Já põe aqui, já põe aí Mano, tinha que jogar pra frente aqui, ó Joga aqui pra frente, ó Aí, ó Claro, né? O bagulhinho dele é pequeno Solta, pai Deixa assim, meu irmão Vai, vai, vai Põe pra ligar, ó Põe pra ligar Não, não, não Liga, 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 liga Vai ligar, faz assim não Já sobe lá Vai lá, Rocinho Ajuda já É, subi Ô, a roda da frente tá solta? Tá não Deixa solta? Tá sim Prendi não Não, eu dei só uma apertadinha É chave 15 Não, tem um lado que aperta E tem outro lado que não aperta Tem que colocar outra porca Por cima Cadê o porco? De trás está bem apertado E esse aqui, vê esse aqui Solta aí, Ruzinho Tá torto, eu estou deixando reto É aqui, gente Caramba, nova montadinha da vila De um lado é 14, do outro lado é 15 Aqui está passando Aperta só até Ficar firme Agora vai na O outro lado aperta bem Roberto, mais bem Aqui é mais que 15 Deve ser 16 Bora, bora, bora Vamos ligar isso aí, esse bode Liga esse bode Não, ainda não Você quer, você quer suicidar? Idiota Vai ver que é ruim, Roberto O freio está o toque Você nem montou o freio, é? É, não tem nem freio aí Nem sim, ó Está freio? Aí desce para a gente Não é? É hoje que vai roletar Eu sei que essa chave aí é ruim, Maikinho Tem que pegar a outra lá, 17 Olha, uma chave que é duas pontos, ó Aqui é para cima ou para baixo? Para baixo Para baixo Espana Acho que está bom Vai lá então, já caí de cara Vai, 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 vai Dá essa ideia, né, já Acho que não sei se eu, velho Acho que não foi uma duas horas Uma em pouquinho Igual coisa assim Abre a gasolina, velho Já pensou a ideia, velho? Não sei se não Está quebrado, vou pensar Aí, Luiz, vou pegar uma para você, cara Abre a gasolina Já zoou? Cupim, cupim Cupim de ar Tem uns caras que puxam bem, mano Tem embreagem aí na WPT Camacho É, acho que não É, pô É embreagem? Isso não tem embreagem, não Não, não tem Não, mas é no pé Não, onde você troca a marcha Liga a gasolina, Rússi O que os caras estão inventando ali? Vai, não tem embreagem aí na WPT Camacho Vai, não precisa empurrar não Está sem freio Está sem freio? Está sem freio? É, vai arrumar o freio Nem avisa Nem avisou O que aconteceu? É a corrente, o quarto O que tem? O que tem? Eu falei, o quarto Escapou? Vai, escapou Ué, tem que te cala Não é que tem te cala Não, imagina ali, está vendo meu pé Não apertou o motor? Não Não O que aconteceu? Está escapando a corrente Está Ó Que porra Eita, caralho Tem que dar uma rézinha aí Porque entrou no quadro aqui Vai ter que virar a gente De cima Parça, naquela remenda Está travando Tortou tudo, Roberto Hã? Tortou a corrente, ó Nossa Vai entortar Com alicate, desentorta De cupim Já cupimzou? Não foi eu não, parça Você só desceu Já coisou? É, parça Não, já estava soltando Não, pega o alicate Pegou o alicate Na subida já está soltando? Ligou, você viu? Não vi não Ô, louco Está fazendo barulhinho só É porra que você não desceu Porque está sem freio Ligou ou não ligou? Ligou, caramba É porque ele estava Tava com a tampinha embaixo Ligou mesmo Mas por que você não parou aqui? Embreagem Você não deu uma aceleradinha? Ô, louco Está sem freio nada, parça Estava com o freio Olha aqui Não está nem voltando, ó O que é o freio? Está assim Olha, ó O que é que tem? Olha isso aqui, Roberto Não está voltando É sério, garoto Estou zoando, não E não está freio, não? Não está Viu que eu coloquei o pé no chão ainda, não? Tem que arrumar ela Então vai, vai, vai Estou esperando para ir embora, parça Eu quero ir embora E essa titana? Estou com fome Pega lá, chave lá, parça Pega lá Leva a chave Leva essa bosta para lá Vai, 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 vai Cadê? Tinha que ligar na mão aqui, assim, ó Só girar e ela ligar Então, será que funciona? Não, só girava aí, ó A roda e já era Tem que ter força Tem que ter força, rapaz Não dá, não Vai, vai O Wes quer arrumar o freio O freio já está pegando Ele falando que o freio está ruim ainda Você sabe que esse motor aí Ele é a partir de elétrica, né? Cala a boca, eu acho que não Cadê a chave de freio? Aqui, ó A chave é ele? Está ali, está ali, ó Já está de noite, galera É que não está mostrando, mas, ó Como é que está as luzinhas na rua Parece que está de dia aqui, hein Mas ligou Eu acelerei ali, louco Não, eu quero ver ela ligada Para lá aqui, assim, fica Acelera, pô Quem, 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 quem Vai, tá com a tampinha Não vai fazer muito barulho, não Não, eu sei Porque não é para não fazer barulho mesmo, não É um mês desse jeito Original, um mês original Cadê aquele? Aí ela não vai andar Cadê aquele? Não tem problema Lógico que é merda Você tira a temperatura Estou falando por causa da tampinha do carburador Não, não mexe, não Deixa assim A do Braia tirou a tampinha do carburador Entrou uma pedra lá dentro Você viu que deu, né? É É original, caramba O combinado foi Um mês original Sem mudar nada 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 Não, um mês original Se você quiser, pai Se você não quiser Você quer durar, né? Aí você me derruba o meu dinheiro Aí você pode ir amanhã mesmo Derruba o meu restante Que eu enterei Amanhã mesmo Você pode já zoar ela Todinha Vou colocar o que você quiser Deixa ela originalzinho Andando, caramba O que que tem? Deixa eu nascer o motor um mês, cara Aí depois você pode zoar ela Pelo menos Deixa o bagulho durar um mês Ela vai ficar fraca com a tampinha Deixa eu ficar fraca, parça Aí ela vai subir o morro Ah, para Sobe sim Motor zero, caramba Sobe o morrozinho Para de meter o louco Aí, se esse carro está subindo o morro Isso aí é só conversa, mano O bagulho vem originalzinho Aí se tirar a tampinha ali E o escapa Aí ela anda mais, então Não, é só tirar só a tampinha de baixo Não, nada a ver Tira o escapamento Tira a camisa Tira a camisa Deixa o pistola só correr sozinho Só na camisa Vai andar pra caramba Deixa o bagulho original, caramba Deixa o bagulho originalzinho Ô Rian Dá uma olhada na chave aí Tá louco, hein? Eu tô aqui, caramba Mas é tudo amigo aqui Você tá tirando a onda da nossa cara? Gente, você vai ter que tirar uma foto Você tá tirando a onda da nossa cara? Você tá tirando a onda da nossa cara? Mas é amigo Você tá olhando na chave? Quem vai roubar a chave, xará? É xará, ninguém quer chave não É xará Ninguém quer chave não Tá desmerecendo aí? Tá desmerecendo aí, ô vacilão Ô, se ela ligar Para aqui Para aqui Aperta a embreagem Acelera Quero ver ela ligada Aperta a frente Vai nascer o bagulho Zero Já pega, mano Vai dar oito anos Temos aqui dentro das duas Para Você ia fazer o que na sua casa? Ia fazer o que? Eu lá no meu quadro lá Não, mano Você ia fazer o que na sua casa? Nada No dia todo não Pronto, então pronto Não ia fazer nada mesmo Eu andei chave, mano Arudo? Arudo Caramba Lá vem, lá vem Ó Ó Ó Ligou? Aí ó Para aqui, para aqui Para, para Só aperta a embreagem Só Não acelera não Não tá regulada a embreagem Tem que regular o carburador Ó Tá vazando compressão em algum lugar, parça Por quê? Porque tá batendo vento aqui na minha perna Põe em caixa de leite, filha Você corta em... Não, acho que nem aqui Não, mas pera, pera Você tá vazando é aqui Eu não apertei muito aqui Ah, então tem que apertar Não, eu fiquei com medo de zoar Eu falei, vou usar só É uma encostadinha Você viu o que? Leva o bike lá, parça Leva o bike lá Leva o bike lá Leva o bike lá Nem parece que o bagulho tá ligado Não, é assim que é bom Assim que é bom Deixa o bagulho assim, zeradinho Zero, cara Você vai ver quando o motor esquentar É chave aérea aí A mesma do freio Aí, aí Atrás de você Atrás de você aí, não tá não? Daqui uns dias Tá como? Ô, segura aqui, ô Por que que você não leva a bike lá, parça? Vou dar o seu celular aí Eu só encostei, pô Eu não apertei muito Para, velho No motor não é Segura aqui, ô, maiquinho Aqui, ô, celular Que que é isso que você tá fazendo? É pra ela segurar na lente Mentira Nossa, a unha tá tão grande de ogro Não é pra ele não pegar a chave filha isso lá, não? Unha de ogro que parece, parça Parece uma chave de fenda Chave de fenda, chave de fenda aí Hein? Põe pica esse bagulho aqui, Wesley Aí você põe aqui do lado também, parça Pra... Bagulho é novo, caralho Mas do mesmo jeito que você gosta de andar na chuva Aí bagulizou aqui e você tá ferrado Que nem eu sou a última vez Apertando aí Eu não apertei, eu só encostei, pô E o bagulho aqui tá voltando, Wesley? Tá, você não viu, não? Mas você vai ver na hora que o motor estiver quente Aí ela vai bater e pegar, parça Só ficou uma luvinha só Pô, tô gelado ainda Nem esquentou Nossa Tem que ir, pai Tem que ir lá em cima e descer Bota aí, ô, Tito Era pra você regular ela aí Liga daqui, meu amor Era pra você regular ela na hora que ela tava ligada Vai Não pelo raio, não Pelo pneu O que é isso que você tá fazendo? Você não vai passar com pressão, né? Olha só o que, mãe, que nem Olha lá Não, assim não vai não, assim não vai não Não vai não Vai, só desce com ela aqui Que ela já liga, pô Não se desce lá embaixo, não Desce um pouquinho Que ela já liga E você já volta Tá bom? Aí, ó Nossa, dá medo, hein, velho Olha Sobe de embreagem Onde que aconteceu? Ele soltou a embreagem Ela liga, viu Vai, vai, vai Desce, esquenta o motor Vai Esquenta o motor Não, precisa não Só desce aqui, parça Vai aqui no carro do Fê, ó Daqui do carro do Fê Aê, já ligou É nova, cara Sabe o que é? Não pegou as mães ainda na embreagem Aperta o W da embreagem, por favor Peraí, peraí Deixa, peraí, peraí Acelera, acelera Acelera, parça Eu ia ver aqui Pra que que serve esse bagulho aqui, ó Você viu o barulhinho, parça Que tá fazendo Uma coisa solta Vai, ó Vai, dali do carro do Fê Liga e para ela aqui Vai lá, vê se ela liga agora Eu levantei o bagulho Vai mesmo o bagulho da tampinha Vai lá, parça É, só aí mesmo, vai Sai daí que ele é doido Sai daí que ele é doido Nossa, o pneu vai embora Abaixou Abaixou Eu acho que eu abaixei, olha aí Vê como é que tá Tá abaixado Não pode não Tem que abrir a tampa Tem que ficar levantado, então Então, é isso que eu queria saber, caramba Então levanta ele aí Já levantei A corrente não tá escapando mais não É, a corrente tá torta Você zoou ela todinha? O que é isso? É o baby Vai, agora Para aqui, para aqui Segura ela acelerada Segura ela acelerada Agora mete ali, ó Mete ali na barriga Acelera muito não Pega a chave lá, parça 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 Aí, parou Ah, para deixar ela Tá enganada Você aumentou a aceleração dela, né Tem que ela segurar na lenta Você vai esquentar um pouco Vai, anda com ela, caralho É, tá prato Você levantou? Você vai esquentar? Você vai esquentar aqui Anda aqui, sobe e morra aqui, parça Você vai esquentar um pouco? Ixi Mano, tem tempo que ela não vai subir Tenta Foi lá de baixo, parça Vai dali, ó Não, você desce aqui, pá Vai ali na minha rua ali, ó Aí volta por aqui Pela rua do guia ali, sobe ali, ó Anda com ela, na moral, viu Sem andar arregaçante, não, louco É nova Não me pegou as mães ainda Assim que é bom Não fica fazendo barulho Polícia nem enchia Amanhã ele já tira a tampinha do escapamento Não vai? Eu falei que não vai tirar, não É um mês, um mês Tirar já era Não, vai dar um cor nele Depende É um mês e se ele não andar muito Mas se ele andar direito É uma semana já Já nasceu Bora, vamos arrumar as coisas ali Para ir embora, né Para casa, né É uma semana já